Fala galera, beleza? A gente tá aqui no encontro da galera O galera dos moleques do Asfato, tá todo mundo aqui, ó A galera só comendo, mano, o Lucas ali, ó, ninguém nunca viu aí, ó Vem agora, mano, o Lucas comendo com a noiva dele, tá escondendo a cara Esconda não, legal, aí, ó Mano, o Rafael ali, tá todo mundo aqui junto Os caras saíram ali, não sei porquê, tão pra lá, ó Bruno e Jefferson, olha eles lá, ó Ei, Jefferson, ei, Jefferson Tá aprendendo, né? Tá aprendendo, né? Mano, Matias, tirando uma onda com o Lucas O Rafael já tá comendo ali já mesmo, esses caras, muita viagem, ó Valeu, valeu, valeu e até o próximo vídeo